Jesus é muito bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom Jesus é muito bom E eu vou cantar minha bingo Guariu atamata E se você for Ia 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 Guariu atamata Guariu atamata Guariu atamata Ia 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 Agora vem a dança E se Guariu atamata Ia Guariu atamata Ia Guariu atamata Ia 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 Guariu atamata Ia Guariu atamata Ia Guariu atamata Ia 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 Guariu atamata Ia Guariu atamata Ia A igreja aprendeu direito, então agora vamos louvar a Deus. Jesus é muito bom, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Eliakon, 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 Eliakon. Eliakon, Eliakon, Eliakon. Amém. 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 Amém.